Mesmo com festas e aglomerações proibidas em todo o estado de São Paulo por conta da pandemia, a Polícia Civil interrompeu uma balada clandestina no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital. Por volta da uma hora desta madrugada, cerca de 30 policiais entraram na festa, que acontecia num imóvel alugado, onde baladas acontecem desde janeiro. No local havia cerca de 150 jovens, a maioria sem máscaras. Depois de assinarem um termo circunstanciado, todos os presentes devem responder em liberdade por desrespeito às normas sanitárias que proíbem aglomerações durante a pandemia. Os organizadores e funcionários da balada foram levados ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, onde também assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Este não é um caso isolado. Só no final de semana passado, a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo autuou sete estabelecimentos com festas clandestinas. E em todo o país, baladas proibidas ainda são realizadas. Segundo especialistas, elas seriam as principais responsáveis pelo aumento no número de casos da Covid-19 entre as pessoas mais jovens.